Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aula de hoje é o surgimento dos novos partidos. Novos partidos que surgirão na época da ditadura, no final, ali naquela transição lenta, gradual e segura, e ocorrerá esse surgimento desses novos partidos que serão os partidos que hoje nós conhecemos, alguns partidos que hoje nós conhecemos e que aparecem nas eleições. Bom, em 1979 ocorrerá uma reforma partidária no Brasil que extinguirá o bipartidarismo instaurado no AI2 e vai permitir a criação desses tais novos partidos. Quem são esses novos partidos e quais eram e quais são as suas ideologias? Bom, todo mundo tem conhecimento que o bipartidarismo era formado pelo MDB e pelo ARENA. O MDB que constituía a oposição do regime e o ARENA que constituía o partido de apoio do regime para dar uma ideia, para mascarar a ideia de democracia. Certo? Bom, o MDB, quando ocorre a reforma partidária, os militares observam uma grande possibilidade de ainda se manterem no poder. Por quê? O MDB era um partido, um grande bloco, que concentrava N diferentes opiniões e N diferentes ideologias acerca de política. E se eles fizessem uma reforma partidária permitindo a criação de novos partidos, o MDB iria se difundir em vários partidos e o ARENA formaria apenas um partido, que seria o PDS. Certo? Então os militares ainda continuariam com um partido único, praticamente, e forte. Já o MDB se dividiu em vários partidos. Aqui estão os principais, o PT, o PDT e o PMDB. Então a tática dos militares com a reforma partidária era de dar a ideia de que estava fazendo uma abertura, mas ao mesmo tempo de dividir a oposição e manter o governo com um partido só e muito forte. Então todos os partidários do ARENA migraram para o PDS. Já os partidários do MDB fundaram outras legendas que ramificariam o cenário político. Porém, nós iremos ver que a história mostrará, na verdade, que essa ramificação do MDB acabará no futuro com o PDS ou com o partido da ditadura. Então aqueles que faziam a oposição do regime, no final, em 1985, sairão vitoriosos da ditadura militar, conseguindo eleger um governante civil. Muito obrigado pela atenção.